Música Olá, meu nome é Gustavo Machado, sou professor de Direito Constitucional, advogado, procurador do Distrito Federal E hoje, durante essa semana, estamos aqui tratando do assunto Teoria da Constituição Já vimos alguns pontos super importantes, super relevantes desse tema Teoria da Constituição Começamos na primeira aula falando de constitucionalismo, de concepções de constituição, neoconstitucionalismo E na segunda aula tratamos de hermenêutica constitucional Dando foco, principalmente, para os métodos constitucionais de interpretação Ou para os novos métodos de interpretação constitucional Na aula anterior, tratamos dos postulados hermenêuticos da Constituição Os postulados que são aqueles faróis que nos ajudam a solucionar dúvidas interpretativas Na aula de hoje, vamos tratar de classificações de constituição Também um tema super importante, que está aí em todos os livros de doutrina E que tem bastante discussão interessante para a gente poder trazer aqui para vocês Na última aula, depois da classificação das constituições Trataremos de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais Bom, nessa minha tarefa de expor a matéria, eu não estou sozinho Estou aqui na companhia, aqui diante dos alunos Mário, Elaine e Sérgio Bom, mas você que está aí na sua casa, você também pode participar da nossa aula E eu convido vocês a participarem da nossa aula É só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Mande o seu e-mail Agora, atenção, para que a sua pergunta possa ser solucionada Para que a sua pergunta chegue até a gente de forma adequada É importante que você identifique o professor, no caso eu, Gustavo Machado E o tema da aula, o tema da nossa aula de hoje Classificação de Constituição Na nossa última aula, nós terminamos falando dos postulados constitucionais Dos postulados hermenêuticos, postulados de interpretação constitucional Na aula de hoje, nós vamos mudar um pouco do assunto Vamos deixar a hermenêutica constitucional um pouquinho de lado Para tratar de classificação de Constituição Bom, a respeito de classificação de Constituição Primeiro a gente precisa fazer a seguinte pergunta Para que classificar? Por que que durante essa aula eu vou trazer várias classificações a respeito de Constituição? Bom, classificar é importante, por quê? A classificação significa dividir para conhecer Então a gente classifica para conhecer melhor a Constituição A gente pode dar um exemplo simples, mas que ajuda muito A gente pode dizer, por exemplo, ah, isso aqui é uma cadeira Tudo bem A hora que eu falo que é uma cadeira azul Eu já tirei do universo cadeira uma série de outras cadeiras Se eu falar, ah, essa é uma cadeira azul de rodinhas Veja como eu vou reduzindo o universo E cada vez que eu reduzo esse universo, eu estou conhecendo melhor aquele objeto Então classificar a Constituição é isso É restringir o objeto até que a gente possa conhecê-lo melhor E é isso que nós vamos fazer aqui através da classificação das Constituições Dividir para conhecer Para conhecer melhor a Constituição A norma suprema do nosso país Bom, a primeira classificação sobre Constituição Que é muito importante É a classificação quanto ao conteúdo Quanto ao conteúdo Uma Constituição pode ser material Ou pode ser formal Constituição material É aquela Constituição que cuida exclusivamente de matéria tipicamente constitucional Por exemplo, quais são essas matérias tipicamente constitucionais? Então, Constituição em sentido material É aquela Constituição que cuida de matérias apenas tipicamente constitucionais Constituição em sentido material Mas quais são as matérias tipicamente constitucionais? Ora, uma Constituição tem por finalidade, princípio, organizar o Estado. Então, a organização do Estado é uma matéria tipicamente constitucional. Dentro dessa organização do Estado, precisamos lembrar também da separação dos poderes. A separação dos poderes é também uma matéria tipicamente constitucional. A forma como os poderes vão se relacionar é uma matéria tipicamente constitucional. Outro tema tipicamente constitucional é a previsão de direitos e garantias individuais. Também um tema tipicamente constitucional. Mas já há divergência aqui, já há divergência. Há quem diga, há quem diga que as Constituições do presente têm uma característica comum, que é olhar para o futuro. Então, as normas programáticas, nós iremos tratar das normas programáticas com bastante vagar na próxima aula, mas essas normas programáticas, que são aquelas normas que impõem objetivos, que impõem metas, que impõem programas para o Estado, há doutrinadores que entendem que essas normas programáticas são também tipicamente constitucionais. É próprio das Constituições modernas estabelecer programas para o Estado cumprir. Então, matérias tipicamente constitucionais, organização do Estado, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, e, para alguns doutrinadores, o estabelecimento de programas, de metas, de objetivos para o Estado cumprir. Essas são aquelas matérias tipicamente constitucionais, aquelas matérias que nós vamos encontrar em praticamente todas as Constituições. Mas também há Constituição em sentido formal. O que é Constituição formal? Constituição formal é aquela que, além de tratar de assuntos tipicamente constitucionais, trata também de assuntos que não são tipicamente constitucionais. Então, é aquela Constituição que, além de tratar de organização do Estado, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, vai tratar também de outras matérias que não são tipicamente constitucionais. A Constituição brasileira, por exemplo, no artigo 21, inciso 23, vai dizer que a União pode, através de permissão, permitir a utilização de radioisótopos de meia-vida de duração igual ou inferior a duas horas. Ora, essa não é uma matéria tipicamente constitucional. Onde que essa matéria, esse dispositivo, não trata de organização do Estado, não trata de separação dos poderes, não trata de direitos e garantias individuais. É uma norma que não precisa estar na Constituição, mas está. Logo, esse é um exemplo de Constituição em sentido formal. E a Constituição brasileira de 88 é Constituição em sentido formal. Por quê? Além de tratar dessas matérias tipicamente constitucionais, ela trata também de matérias que não são tipicamente constitucionais. O exemplo mais dado pela doutrina é o artigo 242 da Constituição, parágrafo 2º, que diz que o Colégio Pedro II se manterá na órbita federal. Ora, mais um exemplo de norma que não tem esse caráter estruturante que uma norma constitucional tem. Não trata de organização do Estado, não trata de separação dos poderes, não trata de direitos e garantias individuais. Então, para a gente fechar, primeira classificação, classificação quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser material ou formal. Material, aquela que trata de assuntos tipicamente constitucionais. Formal, aquela que, além de tratar de assuntos tipicamente constitucionais, trata também de outros assuntos. Uma outra classificação, que era simples até pouco tempo atrás, mas que agora já virou uma classificação bastante polêmica, é a classificação quanto à forma da Constituição. Aí teremos uma Constituição escrita e uma Constituição não escrita. Aí você vai me dizer, Ah, não, professor, está muito fácil, não precisa nem dizer. A Constituição escrita é aquela que está escrita? A Constituição que não está escrita é aquela que não está escrita? Não, não é nada disso. Se fosse isso, não precisaria dos doutrinadores tratarem desse tema nos seus livros. Uma Constituição escrita, atenção, uma Constituição escrita é aquela que está codificada em um único documento. Essa é a definição que a gente encontra nos livros a respeito de Constituição escrita. Constituição escrita é aquela que está codificada em um único documento. E a Constituição não escrita? E a Constituição não escrita? Constituição não escrita é aquela que não está codificada em um único documento. Ao contrário, ela se apresenta através de documentos esparsos, através de decisões judiciais, através de costumes. É aquela Constituição que não está codificada em um documento, mas são vários documentos, várias decisões judiciais, e esse conjunto forma a Constituição não escrita. Então, retomando, Constituição escrita é aquela que se encontra em um único documento codificado. Constituição não escrita é aquela que não se apresenta em um único documento codificado, mas, ao contrário, se apresenta através de costumes, através de documentos esparsos, através de decisões judiciais. A grande pergunta que é feita hoje é a seguinte. A Constituição Federal de 88 é uma Constituição escrita ou é uma Constituição não escrita? Ora, não podemos afirmar, não podemos afirmar que a Constituição brasileira está codificada em um único documento, porque existe pelo menos mais um documento que, categoricamente, a gente pode afirmar que é Constituição e não está codificado naquele texto constitucional. Há pelo menos mais um documento que, sem dúvida alguma, é Constituição. Então, aquela ideia de que a Constituição brasileira está codificada em um único documento já não prevalece. Professor, que documento é esse? É a Convenção de Nova Iorque sobre os direitos dos portadores de deficiência física. A Convenção de Nova Iorque sobre o direito dos portadores de deficiência física foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal? Esse positivo vai dizer que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem incorporados ao Brasil, pela maioria, respeitando o processo legislativo, de quórum de 3 quintos dos membros da Câmara e do Senado, em dois turnos de votação, dois turnos na Câmara e dois turnos no Senado, este tratado internacional tem natureza jurídica de norma constitucional. Vou repetir. Aquele tratado internacional que for incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro e que tratar sobre direitos humanos, tem que ser tratado internacional sobre direitos humanos, incorporado ao Brasil, respeitando-se o quórum de 3 quintos dos membros, na Câmara e no Senado, em dois turnos de votação, estes tratados têm natureza de norma constitucional. No Brasil, pelo menos um tratado, na verdade, um tratado, já foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é a Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos dos Deficientes Físicos. Então, a Constituição brasileira não se resume mais ao texto da Constituição, mas, pelo menos, atualmente nós temos o texto da Constituição mais a Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos dos Deficientes Físicos. Dois documentos que são, inequivocamente, Constituição no Brasil. Bom, então, a Constituição brasileira não se adequa perfeitamente à tipologia de Constituição escrita, já que ela não está codificada mais em um único documento. Há outro documento que também é Constituição, mas também a Constituição brasileira, ela não se adequa perfeitamente na tipologia Constituição não escrita. Porque Constituição não escrita é aquela que se encontra em textos espaços, nos costumes, na jurisprudência, e nossa Constituição, na verdade, ainda se apresenta em apenas dois documentos. Bom, e aí, professor Gustavo, a Constituição brasileira é escrita ou não escrita? Sinceramente, essa é uma classificação que merece ser abandonada. Por quê? Toda classificação, ou ela é útil ou ela é inútil. E essa classificação perdeu a sua utilidade. A utilidade que ela tinha antes, agora não tem mais. A ideia de Constituição escrita e de Constituição não escrita está sendo substituída pela ideia de bloco de constitucionalidade. Então, ao invés de falarmos em Constituição escrita ou não escrita, a doutrina vai dizer, é melhor falarmos em bloco de constitucionalidade. O que é o bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade é o conjunto de normas que tem natureza constitucional. Isso é o bloco de constitucionalidade. Mais do que a Constituição ou um texto constitucional, mais um tratado internacional sobre direitos humanos, o bloco de constitucionalidade é uma noção de todas as normas com natureza constitucional. Então, qual seria o bloco de constitucionalidade no Brasil? Bom, o bloco de constitucionalidade no Brasil vai depender da concepção que você adotar. Há quem entenda que o bloco de constitucionalidade no Brasil é apenas aquelas normas que servem de parâmetro no controle de constitucionalidade. Apenas as normas que servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade são o nosso bloco de constitucionalidade. Mas há quem diga que não. Há quem diga que o bloco de constitucionalidade vai além daquelas normas que servem de parâmetro de controle de constitucionalidade. São todas as normas que estão no ordenamento jurídico com natureza constitucional. Aí você vai encontrar norma no Código Eleitoral, você vai encontrar norma no Código Eleitoral, no Código Penal, no Código Civil. Em vários outros diplomas, é possível encontrar normas com natureza constitucional. Então, o nosso bloco de constitucionalidade seria mais amplo. No Brasil, a concepção que prevalece é a primeira. O Supremo, às vezes que utilizou o termo bloco de constitucionalidade, se utilizou na primeira corrente, segundo o qual o bloco de constitucionalidade. É aquele conjunto de normas que servem de parâmetro de controle de constitucionalidade. Hoje, no Brasil, pelo menos dois documentos. Há o texto da Constituição e a Convenção de Nova Iorque sobre os direitos deficientes físicos. Está certo? Bom, retomando então, classificação, Constituição escrita, aquela que está codificada em um único documento. Constituição não escrita, aquela que se apresenta em documentos esparso, na jurisprudência, nos costumes. A Constituição brasileira de 88, na verdade, não se adequa perfeitamente a nenhum dessas duas hipóteses, nem Constituição escrita, nem Constituição não escrita. É melhor atualmente falarmos em bloco de constitucionalidade, aquele conjunto de normas que, segundo o Supremo, serve de parâmetro de controle de constitucionalidade. Certo? Bom, outra classificação também lembrada pela doutrina é a classificação quanto à extensão. Quanto à extensão, nós temos a Constituição analítica e temos a Constituição sintética, analítica ou prolixa ou grande. E, de outro lado, nós temos a Constituição sintética ou a Constituição curta. Constituição analítica, a Constituição grande, a Constituição prolixa. É aquela Constituição que se dispõe a tratar dos assuntos constitucionais em vários dispositivos, em muitos dispositivos. É aquela Constituição que não busca ser breve, ao contrário, ela busca ser mais minuciosa. Ela busca tratar daqueles assuntos constitucionais de uma maneira mais extensa. Bom, a Constituição brasileira de 1988 é um belíssimo exemplo de Constituição analítica, de Constituição prolixa, porque é uma Constituição grande. Interessante notar que, quando terminou a Assembleia Constituinte, antes de ir para a redação final, o texto da Constituição estava enorme. Havia 500 dispositivos naquele texto final da Constituição de 1988. O Constituinte, então, resolveu transformar algum destes artigos em incisos, retirar outros, jogar outros para o ato das exposições constitucionais transitórias, e, mesmo assim, nós terminamos com uma Constituição de 250 artigos. Uma Constituição muito grande, uma Constituição que trata de forma muito minuciosa sobre competências dos entes da Federação, sobre ordem tributária, sobre ordem econômica, sobre cultura, sobre o desporto, que trata sobre ciência e tecnologia, vários assuntos que vão acabar fazendo, seguridade social, que acabam fazendo com que na nossa Constituição seja uma Constituição grande, uma Constituição prolixa. Constituição Federal de 88, Constituição prolixa. Bom, a Constituição também pode ser sintética ou curta. O exemplo mais lembrado pela doutrina é a Constituição americana de 1787. Essa Constituição vigora até hoje e é uma Constituição curta. É uma Constituição que tem poucos artigos. Vejam bem, enquanto menor a Constituição, de certa forma, mais principiológica ela precisa ser. Porque uma Constituição tem por objetivo tratar de vários assuntos. Então, para a Constituição poder tratar de vários assuntos em poucos dispositivos, ela precisa ser mais principiológica. Já a nossa Constituição, que é uma Constituição prolixa, ela busca tratar de vários assuntos, mas de forma mais minuciosa, ela precisa trazer princípios, mas também muitas regras. Então, para a gente fechar aqui, quanto à extensão, uma Constituição pode ser curta, pode ser sintética, ou pode ser, de outro lado, uma Constituição analítica, ou uma Constituição prolixa. Constituição brasileira de 1988 é um exemplo de Constituição analítica. Bom, podemos lembrar também uma classificação importante, que é quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, uma Constituição pode ser promulgada, pode ser outorgada, pode ser cesarista, ou pode ser pactuada. Quanto ao modo de elaboração, uma Constituição pode ser promulgada, pode ser outorgada, pode ser cesarista, ou pode ser também pactuada. O que é uma Constituição promulgada? Também chamada de Constituição democrática, ou de Constituição popular. Constituição promulgada, democrática, ou popular, é aquela que é elaborada com participação popular, com a participação do povo, que é o legítimo titular do poder constituinte originário. Esta é a Constituição promulgada, ou democrática, ou popular, aquela que é elaborada com a participação popular. As Constituições brasileiras de 1891, a Constituição que estabelece a República no Brasil, a Constituição de 1934, aquela Constituição que rompe com a República Velha, Constituição de 1934, a Constituição de 1946, que é a Constituição que vai retomar a democracia após o fim da ditadura Vargas, e a Constituição de 1988, nossa atual Constituição, são exemplos de Constituições democráticas, ou Constituições populares. Retomando, Constituição de 1891, Constituição de 1934, Constituição de 1946, e a Constituição de 1988. Todas elas produzidas com participação popular, Constituições democráticas. E a Constituição outorgada? O que é uma Constituição outorgada? É aquela Constituição que é promulgada sem participação popular. Um agente revolucionário promulga a Constituição sem ouvir o povo, sem participação popular. A primeira Constituição brasileira é outorgada, a Constituição de 1824. A Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I. é interessante pensar que Dom Pedro I, ele declara a independência do Brasil em 1822, e como ele tinha ideias liberais, ele cria uma Assembleia Constituinte para poder elaborar uma Constituição para o Brasil. Essa Assembleia Constituinte foi instaurada em 1823. Mas Dom Pedro I dá um recado para a Assembleia, e dá um recado ao vivo. Ele vai até a Assembleia na abertura dos trabalhos e diz, espero que vocês façam uma Constituição digna do Brasil e de mim. Passou um tempo, ele achou que os trabalhos da Constituinte não estavam dignos do Imperador, fechou a Assembleia Constituinte e outorgou a Constituição de 1824, que é uma Constituição outorgada, mas extremamente liberal para o seu tempo. Então, Constituição de 1824, Constituição outorgada. Temos como exemplo de Constituição outorgada também a Constituição de 1937, também chamada de Constituição Polaca. A Constituição outorgada por Getúlio Vargas com um caráter extremamente centralizador, com um caráter extremamente autoritário, Constituição outorgada. Outro exemplo de Constituição outorgada no Brasil são as Constituições de 1967 e 1969. Constituições também que, diante da imensa centralização e da ausência de efetiva participação popular, podemos chamar também de Constituições outorgadas. Bom, vimos as Constituições promulgadas, aquelas que têm participação popular, e a Constituição outorgada, aquela que não tem participação popular. Mas nós podemos lembrar também da chamada Constituição Cesarista. O que é a Constituição Cesarista? Constituição Cesarista é aquela que é elaborada por um agente revolucionário, sem participação popular, e posteriormente é submetida ao povo. Então, vejam, no momento da elaboração da Constituição, não há participação popular. O agente revolucionário elabora a Constituição sem participação popular. Aí ele submete ao povo para o povo aprovar ou rejeitar aquela Constituição que já foi elaborada. Além da Constituição promulgada, outorgada e cesarista, nós podemos lembrar, por fim, da chamada Constituição pactuada. A Constituição pactuada é aquela que decorre de um equilíbrio tão grande entre forças opostas que nenhuma dessas forças consegue se sobrepor à outra. Constituição pactuada é aquela que decorre do equilíbrio entre forças opostas, sendo que nenhuma consegue se sobrepor à outra. O exemplo que nós temos, o exemplo histórico, é a Magna Carta de 1215, que olhe lá se podemos falar que é uma Constituição, mas é um exemplo que a doutrina traz de Constituição pactuada. Pactuada por quê? De um lado, nós tínhamos o rei João sem terra, de outro lado, nós tínhamos os barões. Nenhum deles conseguia, naquele momento histórico, se sobrepor ao outro. Nem o rei sobrepor os barões à sua vontade, nem os barões impor ao rei à sua vontade. A solução foi uma Constituição pactuada. Uma Constituição que, na verdade, refletia um acordo entre aqueles agentes revolucionários, já que nenhum conseguiria se sobrepor sobre o outro. Certo? Retomando, então, quanto ao modo de elaboração, uma Constituição pode ser promulgada, democrática ou popular, aquela Constituição que é elaborada com participação popular. Uma Constituição pode ser outorgada, aquela que é imposta pelo agente revolucionário, sem participação popular. Uma Constituição pode ser cesarista, aquela Constituição que é elaborada pelo agente revolucionário e depois submetida ao povo. E, por fim, Constituição pactuada, aquela Constituição que é fruto de um equilíbrio muito grande entre forças opostas, tendo como única saída a elaboração de um pacto, a elaboração de uma Constituição pactuada. Estas são as principais classificações aí sobre modo de elaboração da Constituição. Bom, quanto à origem, podemos lembrar também que a Constituição pode ser histórica ou revolucionária. Então, quanto à origem, uma Constituição pode ser histórica, revolucionária. Constituição histórica é aquela primeira Constituição. Podemos falar, então, que no Brasil, nossa Constituição histórica é a Constituição de 1824, é a primeira Constituição. Constituição histórica é aquela que é elaborada em determinado momento. É a primeira Constituição, perdão, aquela primeira Constituição. Todas as Constituições que se seguem são Constituições revolucionárias. Revolucionárias por quê? Porque elas modificam a Constituição anterior. E toda vez que nós mudamos a Constituição anterior, o que temos, na verdade, é uma revolução. Quando eu digo revolução, não pensem em armas, nada disso. Mas é uma revolução do ponto de vista jurídico. Então, a primeira Constituição é a Constituição histórica. Todas as outras Constituições podemos chamar de Constituições revolucionárias, porque elas mudam a ordem jurídica anterior. Elas modificam a ordem jurídica anterior. Eu gosto muito daquela ideia do professor Michel Temer, segundo o qual, a cada nova Constituição, temos um novo Estado. O professor Michel Temer vai dizer o seguinte, se olharmos o Estado brasileiro, da independência do Brasil até os dias atuais, em termos de território, pouco mudou. Mas, do ponto de vista jurídico, nós tivemos vários Estados diferentes. O Estado brasileiro de 1824 é completamente diferente do Estado brasileiro de 1891, de 1934, de 1937 e aí por diante. A cada nova Constituição temos um novo Estado. Então, é como se houvesse realmente uma revolução do ponto de vista jurídico. Primeira Constituição, Constituição histórica. Todas as outras Constituições revolucionárias, aquelas Constituições que mudam a Constituição anterior, certo? Bom, temos também que lembrar aqui, e há doutrinador que faz essa diferença, que a Constituição também, a gente pode lembrar da chamada Constituição dogmática, fazendo um contraponto aí com a Constituição histórica. Quanto ao modo de elaboração também, ou quanto à origem, melhor dizendo, uma Constituição, quanto à origem, uma Constituição, ela pode ser histórica ou dogmática também, uma outra classificação. Histórica é aquela Constituição que é elaborada ao longo do tempo. É aquela Constituição que não tem data de nascimento. Nós não sabemos o momento certo em que ela começou. Ela foi elaborada ao longo do tempo. Já a Constituição dogmática, não. Constituição dogmática é aquela que tem data de nascimento. Nós sabemos o momento a partir do qual ela começou a produzir efeitos. Exemplo, Constituição Federal de 1988. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Este é o exemplo de Constituição o quê? De uma Constituição que não é histórica. Ela é uma Constituição dogmática. É uma Constituição que tem data de nascimento. Uma Constituição que a gente sabe o momento a partir do qual ela começou a produzir efeitos. Na Constituição da Inglaterra não é assim. Na Inglaterra não existe um momento a partir do qual passou-se a existir uma Constituição que está em vigor. Ao longo da história, vários documentos se juntaram, várias decisões foram proferidas. E esse conjunto de decisões, de documentos, é aquilo que os ingleses chamam de sua Constituição. Então, quanto à origem, então? A Constituição pode ser histórica ou pode ser dogmática. Histórica, aquela Constituição elaborada ao longo do tempo. Dogmática, aquela Constituição que tem data de nascimento. Cuidado, que tem doutrina que vai trazer, quanto à origem, algo um pouco diferente. Como eu disse, quanto à origem vai tratar a Constituição como histórica e como revolucionária. Histórica, a Constituição, a primeira Constituição, e revolucionária, todas as outras Constituições. Então, com a mesma nomenclatura, temos duas coisas diferentes. Bom, talvez a gente chegue aqui, agora, na classificação mais importante de Constituição, que é a classificação quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade, uma Constituição pode ser imutável, uma Constituição pode ser super rígida, uma Constituição pode ser rígida, flexível, semi-flexível ou semi-rígida, ou silenciosa. Vamos com calma tratar de cada uma delas. Quanto à estabilidade, uma Constituição pode ser imutável. Imutável é aquela Constituição que não pode ser alterada. Ora, essa Constituição existe para fins didáticos. É difícil imaginarmos uma Constituição que nunca vai ser mudada. É uma Constituição fadada ao insucesso, porque a sociedade muda, a Constituição precisa mudar também. Então, Constituição imutável, aquela que não pode ser modificada de maneira alguma. Essa Constituição, para fins didáticos. Uma Constituição pode ser também rígida. Atenção aqui que esse é um assunto central no direito constitucional. O que é uma Constituição rígida? Uma Constituição rígida é aquela que possui um processo legislativo mais rigoroso para alterar as normas constitucionais que o processo legislativo para alterar as normas comuns. Vejam bem, será que da mesma forma que se cria uma lei no Brasil, se altera a Constituição? A resposta é não. A nossa Constituição, ela é rígida. É muito mais difícil alterar a Constituição que alterar as leis, que elaborar uma lei. É só irmos ao processo legislativo. Por exemplo, qualquer deputado ou qualquer senador ou presidente da República pode iniciar o processo legislativo para elaborar uma lei complementar ou uma lei ordinária. Agora, para começar o processo legislativo, para alterar a Constituição, para apresentar um projeto de emenda constitucional, não. É preciso um terço dos membros da Câmara ou um terço dos membros do Senado ou o presidente da República ou metade das Assembleias Legislativas do país, manifestando-se cada uma delas pela maioria simples. Então vejam como só para começar o processo legislativo é muito mais difícil mudar a Constituição que mudar as leis. Para aprovar uma lei ordinária, maioria simples. Uma lei complementar, maioria absoluta. Para alterar a Constituição, três quintos dos membros da Câmara e do Senado em dois turnos de votação. Quero dizer o seguinte, alterar a Constituição é muito mais difícil que modificar as nossas leis. Daí, nossa Constituição ser uma Constituição rígida. Uma Constituição que traz um processo legislativo mais rigoroso para mudar a Constituição que para mudar as leis. O contraponto aí da Constituição rígida é a Constituição flexível. É aquela Constituição que não tem diferença alguma. Da mesma forma que se altera a Constituição, se altera as leis. Por exemplo, na Inglaterra, lá no sistema de common law. Da mesma forma que a gente altera a Constituição inglesa, altera as leis. Não existe um processo legislativo específico para modificar a Constituição ou mais rigoroso para modificar a Constituição. O processo legislativo é o mesmo. Então, Constituição imutável não pode ser modificada de forma alguma. Constituição rígida tem um processo legislativo mais rigoroso, mais difícil para alterar a Constituição do que para alterar as leis. Constituição flexível é aquela que não tem distinção. Então, você muda a Constituição da mesma forma que muda as leis. Uma Constituição também pode ser semi-rígida ou semi-flexível. O que é uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível? É aquela Constituição que uma parte é rígida e a outra parte flexível. Então, uma parte da Constituição para ser alterada precisa de um processo legislativo mais rigoroso e a outra parte da Constituição para ser alterada vai ser alterada da mesma forma que modifica as leis comuns. O exemplo é a Constituição brasileira de 1824. É um excelente exemplo aí de Constituição semi-flexível, semi-rígida. Parte da Constituição de 1824 podia ser alterada da mesma forma que se altera as leis comuns e uma parte da Constituição de 1824 podia ser alterada para ser alterada precisava de um processo legislativo mais rigoroso. Retomando, então, Constituição imutável não pode ser modificada. Constituição rígida, processo legislativo mais rigoroso para alterar a Constituição que é as leis. Constituição flexível, não há distinção. Da mesma forma que se muda a Constituição, se mudam as leis. E Constituição semi-rígida ou semi-flexível é aquela Constituição que uma parte é rígida e a outra parte é flexível. Bom, o professor Alexandre de Moraes ainda traz a noção de Constituição super-rígida. O que é a Constituição super-rígida? Constituição super-rígida é aquela que possui cláusulas pétreas. Constituição super-rígida é aquela que possui um núcleo que não pode ser alterado, pelo menos, para abolir. A gente pode alterar para aprimorar, para melhorar aquilo que é protegido como cláusula pétrea. As cláusulas pétreas na Constituição Federal de 88 estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lá você vai encontrar, por exemplo, que a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Para o professor Alexandre de Moraes, estamos diante de uma Constituição super-rígida. Por quê? Uma parte dessa Constituição não pode ser alterada. Qual parte? A parte que busca abolir as cláusulas pétreas. Não pode haver um processo legislativo buscando abolir a forma federativa de Estado. Cuidado que pode haver emenda constitucional sobre a forma federativa de Estado. Mas para melhorar, para aprimorar, para abolir, não. Por força do artigo 60, parágrafo 4º, que trata das cláusulas pétreas no Brasil. Além da Constituição rígida, flexível, semiflexível, e a Constituição super-rígida, aquela Constituição que tem cláusulas pétreas, veja que essa é uma classificação do professor Alexandre de Moraes que não foi reproduzida pela doutrina brasileira de uma forma unânime, não. São poucos aqueles que concordam com Alexandre de Moraes de que devemos classificar a Constituição como super-rígida. A maioria dos doutrinadores simplesmente dizem, nossa Constituição é rígida. Vale lembrar também da Constituição silenciosa, ou Constituição em branco. O que é a Constituição silenciosa ou a Constituição em branco? É aquela Constituição que nada diz sobre ser rígida ou flexível. Constituição silenciosa ou Constituição em branco. É aquela Constituição que não é expressa, não deixa claro se podemos alterar a Constituição da mesma forma que podemos alterar as leis. Essa é a chamada Constituição silenciosa ou Constituição em branco. Para a gente fechar, quanto à estabilidade, uma Constituição pode ser rígida, processo legislativo mais rigoroso para alterar a Constituição que as leis, pode ser flexível, sem distinção, da mesma forma que se altera a Constituição se alteram as leis, pode ser semi-rígida ou semi-flexível, uma parte rígida, outra flexível, pode ser silenciosa ou em branco, não deixa claro se é rígida ou não, pode ser super-rígida, aquela que possui cláusulas pétreas. A Constituição imutável, aquela que não pode ser alterada de forma alguma, existe apenas para fins didáticos. Vimos essa classificação importantíssima. Agora precisamos tratar de uma também importante e também polêmica, que é a classificação quanto à ontologia ou correspondência com a realidade. Classificação quanto à ontologia ou correspondência com a realidade, também conhecida como a classificação do professor Karl Lohenstein. Segundo essa classificação, uma Constituição pode ser normativa, uma Constituição pode ser nominativa, ou uma Constituição pode ser semântica. Constituição pode ser normativa, nominativa ou semântica. Constituição normativa, Constituição normativa é aquela que tem por objetivo limitar o poder do Estado e na prática, na realidade, efetivamente consegue. É aquela Constituição que a gente encontra uma perfeita correspondência com a realidade. A Constituição busca limitar o poder do Estado e efetivamente consegue. Olha a correspondência com a realidade. Constituição nominativa para o professor Karl Lohenstein é aquela Constituição que até se propõe a limitar o poder do Estado, mas na prática, na verdade, não consegue. Não há uma correspondência perfeita entre aquilo que está na Constituição e a realidade. Constituição semântica para o professor Karl Lohenstein é aquela Constituição que sequer pretende limitar o poder do Estado. É uma Constituição que serve simplesmente para legitimar quem está no poder. Na verdade, não tem sequer a pretensão de limitar o poder do Estado. Podemos lembrar aqui da Constituição brasileira de 1937, uma Constituição sem dúvida alguma semântica. Repetindo, Constituição normativa, perfeita correspondência com a realidade. Constituição pretende limitar o poder do Estado, efetivamente consegue. Constituição nominativa, não há essa correspondência tão perfeita assim. A Constituição até se propõe a limitar o poder do Estado, mas na prática, efetivamente, não consegue. Constituição semântica é aquela Constituição que sequer pretende limitar o poder do Estado. A grande questão é, a Constituição brasileira é normativa ou é nominalista? A Constituição brasileira se propõe a limitar o poder do Estado, ninguém tem dúvida. Mas será que a Constituição realmente consegue? Será que a Constituição brasileira efetivamente limita o poder do Estado? Há quem diga que não. Quando nos deparamos com os escândalos de corrupção, quando vemos que alguns políticos fazem seus coisas públicas, vemos que a Constituição não tem uma correspondência perfeita com a realidade. Para uma parte da doutrina, isso já é um exagero. A Constituição brasileira é normativa, sim, porque ela limita o poder do Estado, sem dúvida alguma. Então, essa é uma importante classificação. Dúvida doutrinária, tem doutrinador que diz que a Constituição brasileira é normativa, outros vão dizer que a Constituição brasileira é nominativa. Bom, não confundam essa classificação com a classificação do professor Alexandre de Moraes quanto à interpretação. O professor Alexandre de Moraes vai chamar de Constituição nominalista e Constituição semântica duas coisas completamente diferentes. O professor Alexandre de Moraes não é a classificação do professor Karl Lohenstein quanto à correspondência com a realidade, mas a classificação do professor Alexandre de Moraes quanto à interpretação. Para o professor Alexandre de Moraes, Constituição nominalista é aquela que deve ser interpretada apenas segundo o seu próprio texto. ela é clara o suficiente para que o intérprete não precise deixar o texto constitucional. Já o professor Alexandre de Moraes diz que Constituição semântica, por sua vez, é aquela Constituição que, para ser interpretada, precisa sair do texto constitucional porque ela não é tão clara, ela não diz de forma muito clara, de forma muito expressa qual é a sua vontade, qual é o seu conteúdo. Então, vejam, apesar do nome nominalista e semântico, essa classificação do professor Alexandre de Moraes quanto à interpretação não tem nada a ver com a classificação do professor Karl Lohenstein quanto à correspondência com a realidade, correto? Bom, uma outra classificação importante que nós podemos lembrar é a classificação quanto ao sistema. Aí nós temos as Constituições preceptivas, são aquelas Constituições que trazem especialmente princípios quanto ao sistema, Constituição preceptiva, aquela princípio lógica. Por outro lado, quanto ao sistema também, temos as chamadas Constituições principiológicas. Constituição principiológica é aquela que trata das matérias constitucionais através de princípios. Constituição principiológica é aquela que trata das matérias constitucionais através de princípios. Constituições preceptivas, perdão, voltando, a Constituição preceptiva é aquela que trata das matérias constitucionais através de regras. Então, quanto aos sistemas? Principiológicas, abusa dos princípios, ou preceptiva, abusa das regras. Por fim, última classificação que eu quero lembrar, para a gente encerrar, é quanto à ideologia. Quanto à ideologia, uma Constituição pode ser ortodoxa, aquela Constituição que traz apenas uma ideologia, ou pode ser eclética, aquela Constituição que busca conciliar ideologias diferentes. A Constituição Brasileira de 1988 é um exemplo de Constituição eclética. É uma Constituição que busca conciliar ideologias diferentes. Nós não adotamos um capitalismo liberal, nem um socialismo puro, mas sim um Estado social. Por isso, conciliando o capitalismo e o socialismo. Vejam como a nossa Constituição, quanto à ideologia, é eclética. Certo? Essas são as principais classificações a respeito de Constituição, as mais importantes, as que estão aí nos livros de doutrina. E eu queria saber dos nossos colegas se há alguma dúvida aí a respeito da nossa aula. Qual é a concepção que prevalece no Brasil a respeito do bloco de constitucionalidade? Bom, no Brasil, o bloco de constitucionalidade, a doutrina diz que há duas concepções a respeito do bloco de constitucionalidade. Numa primeira concepção, o bloco de constitucionalidade é composto pelo texto constitucional e também por todas as normas que têm natureza constitucional. As normas que estão no Código Eleitoral, no Código Civil, no Código Penal. Por exemplo, as normas que tratam de aborto, lá no Código Penal, têm nítido caráter constitucional, porque estão estreitamente ligados à vida. Então, essas normas fariam parte do nosso bloco de constitucionalidade. Essa é uma concepção. A outra concepção é, bloco de constitucionalidade é tudo aquilo que serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Essa segunda corrente é a corrente que prevalece no Brasil. A segunda concepção, bloco de constitucionalidade como parâmetro de constitucionalidade. Lembrar que no Brasil existem pelo menos dois documentos que são parâmetros de constitucionalidade. A Constituição, o texto constitucional e também a Convenção de Nova Iorque sobre os direitos deficientes físicos. Mais alguma pergunta? As constituições cesaristas são exemplos de constituições democráticas? Não, não são exemplos de constituições democráticas. Cuidado! A Constituição cesarista, ela até parece democrática, mas na verdade não é. O que é a Constituição cesarista? É aquela Constituição que é elaborada por um agente revolucionário, sem participação popular, e, posteriormente, é submetida ao povo só para o povo dizer se aceita ou não aquela Constituição. Essa Constituição cesarista não pode ser considerada um exemplo de Constituição democrática. Uma Constituição onde há plena discussão popular a respeito das matérias constitucionais. Então, não é um exemplo de Constituição democrática. Para a gente terminar a nossa aula, eu queria fazer um breve resumo aí do que a gente viu. Nós tratamos aqui de várias classificações constitucionais. Diz que classificar é dividir para conhecer. Então, trouxemos várias classificações constitucionais para que possamos entender melhor a Constituição Federal de 1988. Vimos, por exemplo, que quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser formal ou material. Nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição formal. É uma Constituição que não trata apenas de matéria tipicamente constitucional. Trata de outras matérias também. Por isso, é uma Constituição formal. Quanto à forma, vimos que uma Constituição pode ser escrita ou não escrita. Quanto à forma, uma Constituição pode ser escrita ou não escrita. Vimos aqui que a Constituição Federal de 1988 já não se adequa perfeitamente. Nem a ideia de Constituição escrita, nem a ideia de Constituição não escrita. É melhor substituirmos essa classificação pela noção de bloco de constitucionalidade. Vimos que quanto ao modo de elaboração, uma Constituição pode ser promulgada, que é aquela com participação popular, Cesarista, que é aquela que é imposta por um agente revolucionário e depois submetida ao povo, pode ser outorgada, aquela que é simplesmente imposta por um agente revolucionário, ou pode ser pactuada, aquela que é fruto de um pacto entre dois agentes revolucionários, sendo que nenhum tem poder de sobrepor ao outro. Vimos também que quanto à extensão, uma Constituição pode ser sintética ou pode ser prolixa. Sintética é a Constituição curta, prolixa é a Constituição grande. Constituição Federal de 1988, Constituição prolixa. Quanto à estabilidade, a Constituição pode ser imutável, rígida, semirrígida, pode ser também superrígida, segundo o professor Alexandre de Moraes, ou pode ser silenciosa, não dizer se é rígida ou semirrígida. Constituição Federal de 1988, segunda doutrina amplamente majoritária, Constituição rígida, aquela que tem um processo legislativo mais rigoroso para alterar as normas constitucionais, que o processo legislativo para alterar as leis comuns. Quanto ao sistema, vimos que uma Constituição pode ser principiológica ou preceptiva. Principiológica, aquela que, em sua maioria, traz princípios, que abusa dos princípios. Ou preceptiva, aquela Constituição que, além de princípios, traz também muitas regras. A Constituição Federal de 1988, preceptiva, traz bastantes regras também. Por fim, quanto à correspondência com a realidade, vimos que a Constituição pode ser normativa, nominativa ou semântica. Há dúvida na doutrina se a Constituição brasileira é normativa ou nominativa. E, para terminar, vimos também que, quanto à ideologia, uma Constituição pode ser ortodoxa ou eclética. A Constituição Federal de 1988 é eclética, concilia ideologias diferentes. Bom, se você quer rever essa aula, eu convido vocês a entrarem no site www.youtube.com.br e lá você vai poder rever essa aula. Convido vocês também a verem outras aulas da família Saber Direito no www.youtube.com.br Saber Direito Responde e Saber Direito Debate. Convido vocês para a nossa última aula aí da semana, que vai tratar de aplicabilidade e eficácia de normas constitucionais. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri